É eu! Inscreva-se no canal! É eu acho que você está na porta. É uma coisa muito boa. Você está no meu governo. Aliás, você está na porta. É muito bom e você está na porta? Eu não vai ter como vocês estão na porta. Não vai ter como vocês estão na porta. Sapinho! Ai, 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 falhou o trem lá, velho! Bom bom! Então pão!